O Brasil está um caos, problemas em todos os lados, muitas pessoas desistindo de ver no Brasil, o número de pessoas vindo para o exterior aumentou e muito. Agora nós temos a questão de querem soltar os presos, querem dizer que a corrupção não existiu, querem correr atrás do xerife. É mais ou menos o que o Augusto Nunes disse. Antes o xerife era xingado, depois o xerife foi perseguido, depois o xerife foi preso. Agora querem dizer que o xerife é ladrão e ladrão é xerife. O negócio está cada vez pior, as pessoas não conseguem ver uma luz lá no final do túnel. O caos está instaurado no Brasil e as pessoas estão querendo desistir ou já desistiram. Mas se eu disser para você que em meio do caos há uma saída, se eu disser para você que o Brasil é uma nação que não desiste, cara, isso somos nós, o povo de direito. Nós não vamos desistir, há uma saída. E o que acontece é o seguinte, todos esses problemas que nós estamos vendo nesse momento está ofuscando, está escondendo a luz, está escondendo as coisas que nós temos conquistado. Está escondendo uma reviravolta, está escondendo uma vitória, está escondendo resultados positivos que a gente pode ter. Eu acredito na vitória do Brasil. Eu não sei em que você acredita, mas várias pessoas vêm aqui nos meus vídeos brigar comigo porque eu acredito, brigar comigo porque eu acredito que nós vamos vencer. Nós iremos dar uma volta por cima. As pessoas não conseguem entender o que eu falo e ficam brigando comigo. Eles querem que eu faça vídeo dizendo que Brasil já era para todo mundo pular do barco e sumir. Não vou fazer isso. Me desculpe, mas eu acredito nessa nação, acredito que vocês venceram. Nós vencermos tantas batalhas e venceremos essa também. Nós iremos dar a volta por cima. Você que acredita que nós iremos dar a volta por cima, vai no comentário e bota aí, eu acredito. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Falamos da política aqui nos Estados Unidos, a política no Brasil. E tentamos mostrar para você o que realmente está acontecendo. Às vezes, quando você está em uma piscina, a pessoa que está lá de fora da piscina, ela consegue ver muito melhor as coisas que estão dentro da água. Então, eu estando, às vezes, de fora do Brasil, eu consigo ver as coisas no Brasil que aqueles que estão dentro da água não conseguem ver o que está ao seu lado. E por isso, nós vamos falar aqui dessa... A saída desse caos. Existe saída para esse caos. Então, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Uma das coisas que nós precisamos fazer para vencer esse caos é a gente nos unir. É você se inscrever no canal, é compartilhar os vídeos, é alcançar essa pessoa que desiste. Fábio, eu conheço um cara da direita, um cara aí, patriota, que está muito cabisbaixo, está assim... O cara está mal, o cara não está mais acreditando. Envie esse vídeo para essa pessoa, porque é esse o nosso objetivo, mostrar para ele que o sistema está botando uma cortina para que ele não veja os resultados. É isso que a gente precisa fazer, valeu? Então, vamos lá. O que acontece aqui no nosso Brasil? As pessoas falam que o Brasil já era. Primeiro que eles diziam que o Brasil ia virar uma Argentina, o Brasil ia virar Venezuela. Nós lutamos e o Brasil não virou. O Lula quer fazer as besteiras dele, mas o Congresso, esse Congresso que é um centro-direita, uma direita limpinha, uma esquerda limpinha, não está deixando com que Lula destrua o Brasil. Então, isso aí já é um ponto positivo. As pessoas falam, mas Fábio, o Lula está comprando a Câmara dos Deputados. Ele está comprando a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Deputados está comprando o Lula? Aí a gente pode discutir isso. Mas a realidade é que o Brasil não virou uma Venezuela. O Brasil não virou uma Argentina. E digo mais, o Brasil hoje, com todo esse caos, ele está muito melhor do que era o Brasil na mão da Dilma. Com mais de 15% de desemprego, com o nosso PIB negativo, cara, duas vezes seguido, o negócio foi horrível. As pessoas perdendo dinheiro, pessoas perdendo trabalho, perdendo casa, perdendo tudo. A pobreza aumentou de uma forma gigantesca no Brasil. E o que o povo fez? O povo desistiu? Não, o povo não desistiu. O povo foi às ruas. O povo foi para o fora Dilma. O povo foi crescendo. Aquele movimento foi crescendo organicamente, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E chegou a um ponto que a Dilma caiu e o Brasil reverteu a situação. E aí entrou o Bolsonaro dois anos depois. E aí o Brasil mudou. Nós começamos a ver a mudança que tem no nosso Brasil. Então, por exemplo, eu falo com as pessoas. As pessoas falam assim, mas Fábio, não tem mais nada que a gente pode fazer. Como assim que não tem nada que a gente possa fazer? Aí eu boto alguns pontos que são fatos. Cara, olha o Lula. O Lula tentou ser presidente por várias vezes, não conseguiu. O Lula tentou várias coisas. Olha o quanto tempo a esquerda, o Lulopetismo, demorou para que ele ganhasse a primeira eleição. Olha quanto tempo que o Lula demorou para ter todo esse poder que ele tem. A direita brasileira, essa direita nova que surgiu com o presidente Bolsonaro, esses conservadores raízes, nós temos sete anos. Primeiro ano nós ganhamos as eleições. Primeiro ano ganhamos as eleições. Não conseguimos colocar a maioria no Congresso, mas nós conseguimos botar várias pessoas. Nós conseguimos botar os governadores nos maiores estados que tem no Brasil. Você vê o governador de São Paulo de direita, o governador de Minas de direita, o governador do Rio apoiando a direita. Então, três governadoras que apoiam a direita. Isso é importantíssimo. Então, nós conseguimos isso, entendeu? No segundo ano, no caso. Primeiro ano conseguimos a presidência, conseguimos alguns senadores, conseguimos alguns deputados. E agora, em 2024, nós temos eleições municipais. Nós iremos conseguir vários prefeitos. Nós vamos colocar ali no lugar. Aí, em 2026, nós teremos a chance, aqui nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo hoje mais cedo, onde as pesquisas apontam, pesquisa hoje, apontam que o presidente Donald Trump está na frente do Biden, 10 pontos. O Trump ganhou nos Estados Unidos em 2016, o Bolsonaro ganhou em 2018. As coisas que vêm acontecendo nos Estados Unidos acontecem no Brasil. Tivemos o 6 de janeiro, tivemos o 8 de janeiro. Se Trump ganha aqui agora, ano que vem, que nós vamos falar muito sobre isso, durante os meses que estão vindo, Bolsonaro, será que o Bolsonaro pode voltar e ganhar em 2026 no Brasil? Por que não? Se Lula, que estava preso durante tanto tempo, as pessoas acreditaram e o Lula voltou a ser presidente com toda a falcatrua, etc. Por que a mesma coisa não pode acontecer com o presidente Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro não fez nada que o Lula fez? Temos que botar essa visão, temos que entender. Então, a direita brasileira conquistou muitas coisas. Uma das coisas que eu venho falando para as pessoas é a questão do Zanin. O Zanin. O Zanin, ele foi escolhido pelo Lula e muitas pessoas falavam, mas, Fábio, o Zanin vai votar para a droga, vai votar isso, isso, isso. E eu explicava para as pessoas, olha, eu não gosto do Zanin. O Zanin, ele era um amigo do Lula e, por essa razão e por não ter um grande conhecer jurídico, não deveria ser escolhido para um juiz da Suprema Corte. É uma opinião minha. Mas o Zanin é um dos melhores advogados que existe no Brasil. Isso é indiscutível. Todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? O Zanin, eu falei para as pessoas, não foi uma escolha ideológica. Então, o Zanin não vai votar para a criminalização da maconha, provavelmente não vai votar a favor do aborto. O Zanin não vai votar nessas coisas que são claramente ideológicas. Ele vai votar nas questões técnicas. Mas eu acho que a estratégia do Zanin no STF é o seguinte. Eu acredito que o Alexandre de Moraes não gosta do Lula. Por exemplo, esse vídeo aqui, deixa eu mostrar a vocês esse vídeo aqui. Quero só para você... Porque as pessoas tendem a esquecer as coisas, né? Olha esse vídeo aqui. Vamos lá. A última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora... De quem ele diz, governo corrupto, que foi colocado para fora? De quem você acha que ele está falando? Vá no comentário e diz. Quem é que ele chama de governo corrupto? Olha só, escuta mais. Olha mais pista. Olha aí. É do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Quem é que ele está chamando de ladrão que roubou bilhões? Quem é que ele está dizendo que, ao invés de mandar dinheiro para Cuba, tivessem investido na segurança do Brasil? Quem é que ele está dizendo? Quem é que ele está... Quem é essa pessoa? Vá no comentário e vamos ver se quem acerta. Estaríamos muito melhor. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, ele não gosta do... Eu sei que tem muitas pessoas que entram aqui e falam Não, Fábio, o Alexandre de Moraes é petista, é petista. O Alexandre de Moraes não gosta do Lula. O PT fez um abaixo-assinado, uma manifestação em protesto para que o Alexandre de Moraes nunca se tornasse ministro da Suprema Corte. O PT sempre soube que o Alexandre de Moraes irá, eventualmente, para cima do PT. A própria esquerda, porque eu tenho que estudar o que a esquerda pensa, eu assisto vários vídeos de esquerda, e eles têm medo do Alexandre de Moraes, e eles já dizem que Alexandre de Moraes vai para cima do Lula. Eles mesmos dizem isso. Eles estão com medo, dizendo que o Alexandre de Moraes está tendo um poder muito alto, está tendo um poder autoritário, que está indo para cima da direita. Mas ele vai começar a apontar esse canhão para a esquerda, e ele vai para cima do Lula. Então, eu acredito, eu, que talvez o Zanin tenha sido colocado ali no STF para realmente tretar com o Alexandre de Moraes, para que os dois batem cabeça. Porque o Zanin é aquele tipo de pessoa que ele vai enfrentar o Alexandre de Moraes. É questão de tempo. E eles começarem a discordar, porque os outros ali parecem ser tudo para o andar. Tudo que o Alexandre de Moraes faz, todo mundo obedece. Até mesmo os escolhidos pelo Bolsonaro. Não batem de frente com o Alexandre de Moraes. Tem medo do Alexandre de Moraes. Estão todos ali com medo do Alexandre de Moraes. Agora, o Zanin entrou agora com sangue novo, e não parece ter medo do Alexandre de Moraes. E o que acontece? Se o Alexandre de Moraes entrar com treta com o Zanin, nós teremos uma briga do STF contra o Lula. E essa briga, nós iremos torcer para a briga. E aquela coisa, isso aí vai fazer com que mais e mais pessoas abram os olhos. Foi o que nós falamos no nosso vídeo de ontem. Se o Moro for preso, cara, muitas pessoas vão despertar. Eu falava para as pessoas no vídeo hoje mais cedo, eu não sei se você assiste esses vídeos, mas existem uns vídeos na internet, uns carinhas, que eu não sei o nome agora, eles vão nas ruas e falam assim, ele leva o microfone e fala para as pessoas assim, o que você acha de um presidente, o microfone, o que você acha de um presidente que está cortando a verba para a educação e para a saúde? Aí o cara vai, né? O cara pensa que ele está falando de Bolsonaro. Aí o cara vai, não, um cara desse é um fascista. Um cara desse tem que ser impeachmado. Um cara desse não pode ser votado. O cara dele, blá, 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 blá. Aí o cara vai e pergunta, e se eu disser para vocês que é o Lula? Aí o cara para, não, mas o Lula? Como é que é? Não. Mas como assim o Lula? É o Lula. Aí o cara vai, não, mas está errado, né? Mas se é o Lula, está errado também. Aí você vê, cara, que a pessoa, é como se ele estivesse em transe, é como se ele fosse um zumbi, é como se ele estivesse morando em outro mundo, e de repente aquele feitiço sai. E o cara, ué, o Lula falou isso? Como assim o Lula falou? O Lula sempre falou isso. O Lula sempre fez isso. O Lula sempre cagou para os pobres. O Lula sempre fez isso. Então, eu acho que muitas das vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Porque tem gente que não aprende. Esse transe, essa lavagem cerebral que foi feita em muitas pessoas no Brasil, ela só vai cair quando algo assim, infelizmente, realmente começar a acontecer. As pessoas só foram às ruas para impeachment a Dilma quando o bolso começou a doer de tal forma que ninguém aguentava mais. Mas eu falo para você qual a diferença do Lula de 2003 para o Lula de agora. Nenhuma! Você votou o Lula de 2003. Por que você votou no Lula em 2003? Porque você foi manipulado a acreditar que o Lula era bom. Você estava animando... Aí você acordou. Alguma coisa aconteceu que fez você acordar. A mesma coisa. As pessoas que votaram para a Dilma, várias delas foram às ruas para impeachment a Dilma. Por quê? Porque algo aconteceu para eles despertarem. Por isso que eu digo que só porque você não está vendo a luz no final do túnel não quer dizer que não tenha uma luz. Porque o papel do Lula é esconder essa luz. O papel do Lula é não deixar com que você tenha esperança. o papel do Lula é isso. O sistema quer apagar a esperança do povo. O sistema quer que você pense que a gente perdeu. Que a gente não tem a menor chance. Aí eu mostro para vocês como é que eu perdi. Olha a direita. Olha os frutos que Bolsonaro tem dado. Olha os discípulos que Bolsonaro criou. cara, você tem o Nicolas. Olha o Nicolas. O Nicolas tem o quê? 27 anos de idade. Nem tem idade para ser um senador ou idade para ser um vice-presidente ou um presidente. Jovem. Tem muitos anos para aprender. Vai aprender muito. E no futuro vai ser um presidente do Brasil. Vai ser um senador do Brasil. Ou seja, olha a direita quanto avançou. Olha quantas coisas boas. Mas as pessoas não querem focar naquilo que aconteceu de bom na direita. Eles querem focar em tudo de ruim. Porque essa é a visão do Lula. Essa é a visão do sistema. Ele quer que você não veja o que está acontecendo de bom. Ele quer que você não veja que a direita está trabalhando para a gente colocar mais de mil prefeitos de direita. Eles não querem que a gente veja isso. Eles querem dizer que a Câmara é horrível e o Senado é horrível. Mas não quer que você veja que dentro daquele Senado e naquela Câmara nós temos grandes deputados e grandes senadores que antes não tínhamos. Ah, Fábio, eu não gosto do nosso Senado. Eu não gosto da nossa Câmara. Sim, concordo com você que ainda tem que mudar muito. Mas se você olhar para cinco anos atrás, seis anos atrás, está melhor ou está pior? Está muito melhor. Nós temos agora o Nicos. Temos o Gaia. Temos, cara, os delegados. Temos Ramagem. Temos vários outros deputados aí e senadores que estão brigando pelo Brasil. 2026 está vindo aí. 2026, nós teremos o poder de eleger 54 senadores. 54. Imagina, nós já temos aí mais ou menos 10 que a gente pode falar certeza do nosso lado. 10, mais ou menos. se a gente consegue eleger 40, imagina, nós ficaremos com 50 senadores. 50 senadores quer dizer, você pode impeachment o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é o seguinte, essa briga que vai entrar entre o Alexandre de Moraes e o Zanin, essa briga que vai ter o Alexandre de Moraes e... porque o Zanin é o seguinte, o Zanin também pode ser comprado pelo sistema. O Zanin pode ser, uma vez agora no STF, pode ser que o Zanin seja do sistema e também se volte contra Lula, também pode ser isso? Pode acontecer isso? Uma coisa eu sei, o STF vai começar a bater no Lula também, vai começar a dificultar a vida do Lula também. E como a gente sempre fala, os mesmos que colocaram o Lula ali é os mesmos que podem tirar o Lula ali. Igual o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes chegou ao ponto que ele acha que ele é um todo poderoso, todo mundo escuta ele, todo mundo acredita que ele é o mais poderoso de todos, mas se o sistema chegar ao ponto que não gostar mais do Alexandre de Moraes, o sistema vai tirar o Alexandre de Moraes também. Cara, o sistema colocou a Dilma no poder e o sistema tirou a Dilma no poder. O sistema colocou o Lula na cadeia e o sistema tirou o Lula da cadeia. Então, essas coisas podem acontecer a qualquer momento. Entendeu? Pode acontecer. O que nós vemos hoje no Brasil, o grande problema, são as ações autoritárias que nós temos no STF e as ações do Lula. Então, esses são os maiores problemas que nós temos hoje no Brasil. Se eles brigarem entre eles, vai ser o momento da gente comer pipoca e torcer para a briga. Torcer para a briga. E esse ponto vai chegar. Agora, o sistema vai estar com o Xandão para baixar o Lula ou o sistema vai querer baixar o Xandão também porque já está criando muito problema para todo mundo? Porque o sistema não tem lealdade a ninguém. Fábio, como é que o Moro é do sistema e pode acabar na cadeia? Porque o sistema não tem lealdade a ninguém. Quando ele vê que o cara está queimado, já usou o cara para o seu propósito, ele simplesmente deixa o cara no lixo, joga o cara no lixo. Então, o Moro pode sim ser preso. Mas eu falei para você, a prisão do Moro pode ser aquilo que venha despertar milhões de pessoas no Brasil. Uma pessoa fez um comentário aqui sensacional dizendo o seguinte, com a prisão do Moro ou a perseguição do Moro, porque o Lula disse que iria fornicar com o Moro, ou seja, o Lula em cadeia nacional disse que iria fazer vingança, iria se vingar do Moro, iria acabar com o Moro e com o Dalanhol. Isso está aí nos vídeos, a gente pode até procurar esse vídeo depois e fazer com você mais um vídeo sobre isso. Então, se o Moro for preso, se o Moro for caçado, se o Moro acontecer tudo isso, pode ser que muitas pessoas despertem e comecem a entender aquilo que a gente tinha falado há muito tempo. então isso também pode surgir essa grande luz lá no final do túnel, que a gente pode começar a ver o Brasil tem jeito, porque se na época da Dilma teve jeito, na época agora do Lula o Brasil tem jeito, mas o povo tem que se unir e o povo tem que começar a olhar dessa maneira. Uma vez eu fiz uma live falando para as pessoas que a ótica é como se fosse um óculos, nós temos que usar o óculos do Caleb e do Josué, que eles olharam para, foram visitar a terra, a terra prometida, e eles viram a bênção que tinha na terra. Os outros dez espias viram os gigantes. Então você tem que tomar uma decisão. Você está vendo a luz atrás do túnel? Você está vendo a saída do caos? ou você só vê caos? Se você só vê caos, você precisa começar a assistir mais os meus vídeos e entender o que eu estou mostrando para você. Entenda que a direita tem muita força no Brasil. Você não acredita que a direita é a maioria? Acredita. Então como que você não consegue ver luz se você acredita que a direita é a maioria? Então você tem que abrir a sua mente e não deixar com que o sistema ou o Lula coloque esses óculos dos 10 espias aonde você só consegue ver derrota pregar derrota e querer a derrota do Brasil. Brasil vai vencer. Por quê? Porque nós iremos lutar para isso. Nós iremos lutar para isso. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Lembrando que todo dia seis da manhã nós temos o nosso começar o dia com o pé direito. Começamos com o pé direito porque nós precisamos vencer essa batalha. Eu vejo a vitória. Então eu preciso estar saudável. Eu preciso estar sem estresse. Eu preciso estar relaxado. Eu preciso estar vendo a luz para a gente vencer. Deus abençoe a todos. Te vejo às seis da manhã. Sando de milagres seja o nosso nome, creio a nós e o nosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu, como ao nosso invadir o nosso perdoar as nossas forem, assim como nós perdoamos o poder e o poder. Obrigado.